Hora de conversar com o Felipe Killing. Tivemos reunião do G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, que se comprometeram a criar um imposto para grandes empresas. Conta pra gente, Killing, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila Carli, a todos no Brasil. É isso aí. Os ministros de finanças dos países que formam o G7 anunciaram a intenção de adotar o imposto global, empresarial mínimo, de 15%. Essa é uma medida que visa principalmente forçar as empresas de tecnologia a pagarem mais, porque elas costumam buscar paraísos fiscais para não pagar imposto ou pagar quase nada. A Amazon, por exemplo, transferiu boa parte do que ganhou aqui na Europa para uma sede que eles criaram em Luxemburgo e aí quase não pagaram imposto. E essa regra é um primeiro passo, mas ela ainda oferece espaço para manobras financeiras, porque entre um dos acordos era que a taxação aconteceria para lucro acima de 10%. E a própria Amazon opera com lucro de 6,3%, porque reinveste boa parte da grana e também opera num lucro mínimo para ganhar mercado e também ter uma boa arrecadação no volume. E foram muitos anos de negociações para se chegar a esse primeiro passo. Os Estados Unidos, por muito tempo, sempre barraram qualquer tentativa de taxar essas empresas, principalmente as de tecnologia, lembrando que a maioria está nos Estados Unidos. Mas os ministros de finanças anunciaram esse pacto como um momento histórico que pode remodelar o comércio global e também ajudar economias que foram fortemente impactadas durante a pandemia do coronavírus. É um primeiro passo. O G7 está pavimentando um caminho para algo maior, mas é fundamental que outros países cheguem a esse entendimento também. Então haverá uma reunião do G20 no mês que vem e a expectativa é que outras grandes potências, como a Rússia, a Índia, a China, também entrem nesse acordo, nesse pacto, para que empresas possam pagar mais e evitar manobras fiscais em paraísos fiscais de empresas que faturam bilhões por ano. O Kili, enquanto você falava, dedicara com essa notícia. Aqui mudando de assunto. Hotel de luxo é inaugurado dentro do Palácio de Versalhes. Olha que loucura. Foi inaugurado na última terça-feira o hotel Le Grand Controle, que fica nas dependências do Palácio de Versalhes. As diárias, que custam a partir de R$ 10.500,00, incluem mordomo à disposição e passeios privativos pelo Palácio e seus jardins. Vamos lá. O hotel tem 14 quartos que receberam o nome de personalidades. Quem está no YouTube está vendo aí o naipe do Palácio de Versalhes. Uma loucura. Uma das acomodações, por exemplo, foi o apartamento do ministro das Finanças Jacques Necker, figura importante da Revolução Francesa. A suíte, que acomoda duas pessoas, tem 120 metros quadrados, maior que minha casa, e um teto com 4 metros de altura. O restaurante do hotel é comandado por Alain Ducasse, chefe com o maior número de estrelas no Guia Michelin. Piscina de 15 metros de comprimento, bibibibobobó, rituais de beleza inspirados na rarinha Maria Antonieta. Às 8h30, um sino toca para anunciar a refeição, que é composta por 5 pratos, uma seleção de sopas, entradas, saladas, assadas, sobremesas e frutas. 10.500 reais. Caramba! Está fácil para ninguém, né? Até o pessoal do... Quer dizer, a não ser para quem pode pagar essa diária. Até o pessoal do Palácio de Versalhes teve que criar um puxadinho ali para inaugurar um hotel dentro do Palácio, Quilin? Eu tive a mesma percepção quando você estava falando da notícia. Eu falei, caramba, até o Palácio de Versalhes quer atrair turista, reativar o turismo, que foi muito afetado durante essa pandemia, né? Eles estão precisando disso, mas é que parece que a diária é isso. É o mesmo apresentador da Rádio Band News FM que consegue pagar. Na Europa, né? Apresentador não, mas diretor eu acho que dá conta, hein? Quem tem participação nos lucros, essas coisas que a gente não sabe nem como é que funciona. Quilin, só para terminar... Tem reunião no quarto andar, né? Quilin, nasceu filha do Harry, é isso? Nasceu. É uma menina, né? Filha do Harry e da Meghan. É o bisneto de número... O décimo primeiro bisneto da Rainha Elizabeth. Um parto que aconteceu em Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos. E o nome da filha... Olha só o tamanho do nome. Lily Betts, Lily Diana Mountbatten Windsor. E aí... Lily Betts é uma homenagem à Rainha Elizabeth. Esse era o apelido dela na infância. Para muitos até um gesto diplomático, depois de tudo que a família real passou nos últimos meses, com a entrevista bombástica, Oprah Winfrey, casos de racismo. Uma saída deles também da família real. E aí tem Diana no nome, né? Homenagem, claro, à Lady Di, a mãe do Harry, que morreu num trágico acidente de carro, em 97, em Paris. E o Palácio de Buchan afirmou que a família está super feliz e que eles estão muito contentes com mais uma chegada de um integrante. Ela nasceu com 3,5 kg. É no dia 4 de junho. E a notícia só virou pública esse final de semana. E ela é a oitava na linha sucessória ao trono britânico. Posso dizer uma coisa? Que eu amei esse nome? Porque eu, enquanto... É bonitinho, né? É, não. Eu, enquanto Carla Monique, posso zoar alguém por se chamar Lily Bette Diana. Tá bom? Lily Bette Diana! Eu sou Carla Monique. Entra pra dentro, Lily Bette Baiana! É. Vocês já pensaram? Não é baiana não, Diana. Lily Bette Diana. Pelo amor, gente. Entra pra dentro, que já janta, tá na mesa, Lily Bette Diana. É que você faz aquele que ganha um pouco de glamour. Lily Bette Diana, come in, please. Lily Bette Diana, vocês duas, entrem já. Felipe Killing volta então com outras informações amanhã. Boa semana pra nós, Killing.